A Polícia Militar também está intensificando a fiscalização nas estradas estaduais. O Diogo Monteiro tem os detalhes pra gente agora. Diogo, uma ótima noite pra você. Conta aí pra gente as informações. Olá, Rafa. Uma boa noite pra você, pra todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. A Polícia Militar, não só nos bairros e também nas cidades do nosso litoral do Paraná, como a Polícia Rodoviária Estadual, também estarão realizando ações de fiscalizações aqui nas estradas que cortam, então, as nossas cidades, as rodovias que cortam o litoral do Paraná. PR-407, PR-508, a 408 também são rodovias importantes aqui na nossa região que ligam aí as cidades turísticas do nosso litoral do Paraná. Enquanto isso acontece, então, em relação à BR-277 com a Polícia Rodoviária Federal, aqui também, né, nas PRs terão ações voltadas a evitar acidentes graves, também o consumo de bebida alcoólica adicionado, então, ao volante, então, essa mistura que não deve ser feita pelo motorista pra que tenhamos, então, um feriado prolongado de muita segurança nas estradas do litoral do Paraná. A operação da Polícia Rodoviária Estadual contará com radares disponibilizados, então, durante todas as rodovias, tanto da PR-508 quanto da PR-407, e também, né, a orientação para os que o motorista cheque, então, o seu veículo antes de irem à estrada. Haja vista que muitas panes mecânicas estão sendo registradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Isso pode causar acidentes, principalmente naquelas rodovias onde não há acostamento. Em caso de situação de crime ou acidente de trânsito, a Polícia Militar pede, né, pra que o motorista ou até mesmo aqueles que passarem por essas situações entrem em contato pelo 190 e informem, então, a situação registrando a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Estadual que estarão monitorando, então, as rodovias aqui na nossa região. Rafa, é uma operação que acontece, então, até a meia-noite de domingo, dia 23, onde as equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, nós já passamos aqui por vários pontos onde estão acontecendo patrulhamentos, são pontos importantes onde a Polícia Militar estará acompanhando a movimentação, então, dos turistas que estarão no litoral do Paraná e, claro, cuidando aí das nossas cidades aqui no litoral do Paraná. Rafa. Tá certo, Diogo Monteiro. Lembrando, então, gente, essa operação da Polícia Militar faz parte, então, nas rodovias estaduais e também dentro das cidades. Diogo, obrigado, então, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui no nosso LU.